Eu não vou deixar calar a nossa voz Juntos, eu e você, seremos nós, Dalila A nova nação dalilense sente o clima Oh comunidade, a hora é essa Vou descer, eu vou guardar no seu coração A minha flor, Dalila A obra dos mestres, orgulho das mãos E a arte pura do meu pavilhão Vou descer, eu vou guardar no seu coração A minha flor, Dalila A obra dos mestres, orgulho das mãos E a arte pura do meu pavilhão Foi terra Terra de sonhos mil O artesanato brasileiro construiu Em nossa pele as cores A essência do saber A miss de ação A abençoada, nossa herança de riqueza E tem norte, a sul, talento popular Mentira O garubá do meu pavilhão O garubá do meu pavilhão O garubá do meu pavilhão Fazem um lindo carnaval O garubá do meu pavilhão 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 E o povo todo cai nessa folia O lixo em rio O lixo em rio virou A onda é reciclada A som dessa bateria Quero delirar A passada, a passada E esse vidro é com alegria E o povo todo cai nessa folia Agora tudo isso virou moda Até o setor desde o ar E o brilho, o brilho, o brilho E uma passarela ficou fechou Vamos aplatir, comunidade Desce um alto rio Aladeiristas Aladeiristas Costureiras do meu barracão Fazendo um lindo carnaval Sustentam a cristã E a minha atividade Mesmo não A minha velha guarda Com sua habilidade Com a sua habilidade Com a sua habilidade Você se eu vou mudar No seu coração A minha torre Se valer A obra dos mestres O curio nasce hoje A articula do meu pavilhão É o povo todo O garubá do seu coração A minha torre A obra dos mestres Com a sua habilidade A articula do meu pavilhão A inteira A obra dos mestres 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 Muito obrigado pela sua existência O minha velha guarda Valeu Júlio 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 Jú